Olá, tudo bem? Meu nome é Viviane, eu sou ecografista cirurgião vascular e vim falar um pouco com vocês sobre o tratamento de vazinhos e varizes com a escleroterapia com espuma. Esse assunto é um assunto que vem sendo amplamente divulgado, então é interessante a gente pontuar alguns tópicos, especialmente em relação a quando podemos utilizar esse tipo de tratamento. Então, inicialmente, o que é espuma? A espuma é uma medicação chamada polidocanol, ela vem num frasco na forma líquida. A gente agita essa medicação no sistema fechado com ar e ela se torna uma espuma, que tem a capacidade de esclerosar vasos. Essa medicação tem apresentação em diversas concentrações e, a depender da concentração da espuma, nós conseguimos esclerosar vasos de diferentes calibres. Então, isso torna essa medicação bastante versátil e muito interessante para o uso do cirurgião vascular. Então, para vocês terem uma ideia, nós podemos utilizar essa medicação numa concentração baixa, de 0,25% a 0,5%, por exemplo, utilizar em vazinhos, especialmente quando você tem uma grande quantidade de vazinhos aglomerados, que muitas vezes com tratamento com aplicação líquida, que é a escleroterapia convencional, a gente tem mais dificuldade de ter um resultado satisfatório. Então, como ela tem um poder esclerosante um pouco maior, a gente pode utilizar nessas situações. Com o aumento da concentração da medicação, a gente consegue fazer com que ela tenha um poder esclerosante em vasos maiores. Então, nós podemos esclerosar varizes mais grossas, inclusive fazer a escleroterapia da safena, que é uma varize de grande calibre. Então, imagina que a gente tem uma safena dilatada de 1 cm, por exemplo, que é uma safena muito grande e que pode gerar muitas complicações para o paciente. Então, quando o paciente não quer ou não pode ser submetido a um procedimento cirúrgico, nós podemos utilizar a escleroterapia com espuma para substituir o tratamento cirúrgico. Então, é uma aplicação feita em consultório, muitas vezes apenas com anestesia local. Quando a gente faz em vasinhos, não precisa nem de anestesia, mas quando faz na safena ou em varizes mais grossas, mais profundas, a gente realiza uma pequena anestesia local, funciona a veia a ser tratada e injeta essa medicação. Então, ela tem o poder de esclerosar varizes até de grosso calibre, como a veia safena. Então, em que situações nós podemos utilizar o tratamento com a espuma? Então, como eu disse, existe uma série de situações de graus do acometimento das varizes. Então, desde os graus mais iniciais, com vazinhos, até os graus mais avançados, que o paciente quando apresenta a ulcera varicosa. Então, em todas essas situações, a espuma pode ser utilizada de acordo da preferência do paciente e do cirurgião. O ponto mais interessante é a utilização da espuma em pacientes que não podem ser submetidos a um procedimento cirúrgico. Então, em diversas situações, paciente idoso, paciente que tem um risco cardíaco elevado para ser submetido a um procedimento cirúrgico, um paciente que não deseja ser submetido a cirurgia por diversos motivos, paciente que tem a ulcera varicosa, paciente que tem uma esclerose, uma derma-esclerose, que é quando a pele já fica muito endurecida e isso dificulta muito o procedimento cirúrgico. A retirada das varizes é muito dificultada nessas situações. Pacientes que já foram submetidos a procedimentos cirúrgicos anteriores, que tiveram recidiva de varizes, às vezes as varizes são grossas, mas são profundas. Pacientes obesos, por exemplo. Então, tem uma diversidade de situações que a gente pode utilizar esse tratamento e que vem a facilitar muito a não manter o paciente exclusivamente em tratamento clínico. Então, um paciente que não poderia ser submetido a cirurgia pode lançar mão de algum tipo de tratamento, menos invasivo, que é realizado em consultório, pode melhorar muito a sua qualidade de vida. Inclusive, em pacientes que têm a ulcera varicosa, isso ajuda a cicatrização de feridas, melhorar a qualidade de vida, diminuir dor, diminuir inchaço, diminuir todos os sintomas da doença varicosa. E aí E aí E aí Obrigado.